bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida sobre a tua casa, que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, o teu sentar e o teu levantar Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração nele e por Ele foram feitas todas as coisas, se você crer, se você acreditar, se você buscar você encontrará nele vida, e vida com abundância, porque o Senhor é poderoso, amém? que esse dia de hoje seja pra ti uma bênção, vou te pedir, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem e se você ainda não é inscrito no nosso canal, a sua inscrição vai nos ajudar a propagar o evangelho da salvação porque a palavra diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura aquele que crer e for batizado será salvo, essa é a missão, esse é o objetivo desse canal levar a palavra do Senhor ao coração do aflito, do cansado, do necessitado daquele que está passando por situações de adversidade, precisa de uma resposta de Deus precisa de uma palavra de Deus, e se você nos auxiliar e nos ajudar nós podemos levar a palavra do Senhor a toda criatura pra que o Senhor possa transformar vidas, amém? louvado seja o nome do Senhor eu tô assim, irmãos, eu tô em êxtase porque o meu filho mandou pra mim um vídeo e aonde Deus agiu poderosamente e eu creio, porque eu já passei por isso também aonde um rapaz foi tentar assaltar um grupo de homens de Deus, que estavam no monte acampados, orando, e quando o servo do Senhor estendeu a mão e repreendeu, ele caiu morto sabe? Deus é fiel, Deus é tremendo em 2019 eu tive uma experiência só que não tão intensa como essa mas a jovem, a mulher que veio me assaltar ela não conseguiu me esfaquear porque os seus braços ficaram travados na altura da cintura ela tentava e não conseguiu você sabe por quê? porque o anjo do Senhor vive acampado em volta daqueles que creem isso é pra quem creme isso é pra quem serve isso é pra quem entende isso é pra quem é crente isso é pra quem acredita que Deus é poderoso pra fazer muito mais além do que pedimos e pensamos quando nós meditamos na palavra do Senhor nós sabemos que situações e adversidades não aconteceu só comigo não acontece só com você desde que o mundo é mundo desde que o homem escolheu sair da presença do Senhor as coisas e adversidades vêm acontecendo porque é uma consequência do pecado hoje eu estava meditando na palavra do Senhor no livro de Jeremias um fato que aconteceu com Jeremias Jeremias o homem de Deus que estava fazendo a obra do Senhor Deus usando a Jeremias pra tentar exortar pra tentar chamar a atenção do povo pra que o povo parasse de andar nos seus maus caminhos parasse de fazer as coisas erradas mas o povo cada vez mais endurecer na sua serviço sendo rebeldes diante de Deus e o Senhor permitiu que tudo aquilo que ele tinha declarado através da boca de Jeremias começasse a se cumprir Nabucodonosor entra Nabucodonosor vence Nabucodonosor leva uma parte de Israel e o povo que fica ainda continua com o coração duro mesmo vendo que Deus estava cumprindo mesmo vendo que Deus estava fazendo aquilo que ele tinha falado através do profeta e você sabe o que me chama muito a atenção nesse relato dos acontecimentos dos fatos daquele dia é que homens intitulados de Deus não temem não temem e pior abrem a boca pra dizer Deus fez Deus mandou Deus falou quando Deus nada tinha mandado como um sacerdote um profeta chamado Ananias que além de abrir a boca sem a direção do Senhor ele também se levanta na ousadia na audácia vamos dizer assim e quebra o jugo que Deus tinha mandado Jeremias colocar sobre os lombos o jugo de madeira Deus falou Jeremias na hora que ele pega e quebra que ele lança a profecia quebra e faz ali Jeremias fala com ele olha se é Deus que está falando amém e sai quando Jeremias está saindo Deus faz Jeremias voltar Deus faz Jeremias voltar e falar com ele que o de madeira ele quebrou pois agora o jugo será de ferro a luta será pior a batalha será pior o mal será pior porque a rebeldia estava se intensificando em Israel em vez de se consertar ia de mal a pior e o pior ainda profetizava como se Deus estivesse mandando e Deus não estava mandando querido, querida é hora de acordar os tempos estão difíceis as batalhas as lutas as perdas tudo o que estamos vivendo é a mão de Deus é vontade permissiva do Senhor Deus não está longe Deus não perdeu o controle mas o que ele requer é o que? que nós possamos voltar os nossos olhos aos céus fazer a sua vontade servir o seu propósito não desanimar não olhar para trás não fazer aquilo que agrada o corpo que agrada a alma mas fazer o que vai louvar e exaltar o nome do Senhor que os teus olhos estejam atentos que os teus ouvidos estejam sensíveis ao Espírito Santo para fazer não o que você quer mas aquilo que Deus requer da tua vida porque o Senhor é fiel, querido Ele não muda Ele não falha a Ele a honra a Ele a glória a Ele o louvor a Ele a adoração Ele é poderoso a mão dEle não está encolhida para que não possa socorrer nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir Ele continua sendo o mesmo de ontem de hoje e será eternamente Deus é santo com Ele não se brinca e dEle não se zomba porque o Senhor é poderoso amém? a palavra da qual eu estou pregando estou falando está escrita no livro de Jeremias no capítulo 28 e eu vou ler apenas do versículo 10 em diante mas eu te convido estude leia o capítulo 10 completamente para que você entenda o que Deus está falando com você Deus é tremendo querido a obra dele é perfeita olha o que aconteceu no final do capítulo 10 então Ananias o profeta tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou e falou Ananias na presença de todo o povo dizendo assim diz o Senhor assim passados dois anos completos quebrarei o jugo de Nabucodonosor rei da Babilônia de sobre o pescoço de todas as nações e Jeremias o profeta seguiu o seu caminho mas veio a palavra do Senhor a Jeremias depois que Ananias o profeta quebrou o jugo sobre o pescoço de Jeremias o profeta dizendo vai e fala a Ananias dizendo assim diz o Senhor jugos de madeira quebrados mas em vez deles farás jugos de ferro porque assim diz o Senhor dos exércitos o Deus de Israel jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor rei da Babilônia e servir oão até os animais do campo lhe dei e disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias ouve agora Ananias não te enviou o Senhor mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras portanto assim diz o Senhor eis que te lançarei de sobre a face da terra este ano morrerás porque falastes em rebeldia contra o Senhor e morreu Ananias o profeta no mesmo ano no sétimo mês essa profecia essas palavras elas aconteceram no quinto mês dois meses depois o Senhor recolhe o profeta Ananias querido Deus não é homem para que vinta nem filho do homem para que se arrependa ele ainda faz ele ainda é Senhor eu falo as coisas eu entrego a palavra do Senhor com muito temor e com muito tremor porque eu sei querido a quem eu sirvo eu sei na presença de quem eu ando e eu entendo querido que Deus é poderoso Deus é misericordioso mas eu entendo que o mesmo cordeiro também é o leão da tribo de Judá a palavra diz que de Deus não se zomba com Deus não se brinca porque aonde ele estende a sua mão ele faz ele completa ele transforma ele liberta ele cura ele salva se hoje você está ouvindo a voz do Senhor está passando por momentos de dificuldade não desista não pare não tira a mão do arado continue fazendo a obra do Senhor continue olha pra você ver o profeta Jeremias ele não debateu ele não se defendeu ele não abriu a sua boca ele seguiu o seu caminho porém o Senhor que é Deus que é santo que é fiel e sabia o que estava fazendo faz com que ele retroceda entrega a palavra pra Ananias e mostra a sua justiça o seu poder e diz pra ele você está profetizando mentiras a este povo fazendo eles confiar em palavras vãs toma cuidado quando você disser o Senhor me mostrou o Senhor me revelou creia que realmente veio de Deus e continue naquilo que Deus está lhe mostrando que Deus está usando a sua vida porque Deus não mente Deus não falha Deus não volta atrás o Senhor é fiel o Senhor é poderoso e que a nossa vida tenha temor tenha respeito tenha anseio pela palavra do Senhor que nós possamos sim querido e no dia de hoje buscar a face do Senhor ser compromissados com a palavra que é viva com o Deus vivo com o Deus santo com o Deus poderoso querido Jesus te ama Jesus tem projetos para a sua vida propósitos para a sua vida mas ele não invade ele não arromba e ele não pula a muro porque ele não é ladrão o ladrão veio roubar, matar e destruir mas Jesus veio para te dar vida e vida com abundância se você no dia de hoje puder entregar a sua vida para Jesus confesse como seu único suficiente Salvador se você está sentindo o desejo de buscar a face do Senhor entregue a sua vida irmã como é que eu faço isso? faça oração fala Senhor Jesus eu entrego a minha vida ao Senhor e eu quero que o Senhor seja o autor e consumador da minha vida Pai escreve o meu nome no livro da vida e a partir de hoje eu sou teu e permita que Jesus venha na sua vida trazer vida vitória e fazer de você um grande homem mulher de Deus querido eu sei que as aguras o sofrimento as tristezas as decepções os ataques as afrontas muitas das vezes nos entristece sim mas quando nós temos a notícia de tão grande coisas que o Senhor está fazendo no dia de hoje das coisas maravilhosas que Deus fez no dia de ontem nós temos confiança naquele que vive naquele que reina nós damos crédito a palavra viva do Senhor e que essa palavra venha de encontro ao seu coração esse homem se levantou na sua loucura e profetizou que Deus não mandou mas não ficou impune assim como no dia de hoje tem acontecido coisas extraordinárias na vida daqueles que buscam na vida daqueles que andam na presença do Senhor continue firme não tira a mão do arado siga servindo adorando e buscando o Senhor Deus é fiel Deus é tremendo a Ele toda honra toda glória todo louvor se você me ouviu até aqui eu agradeço a sua atenção peço a você deixe o seu like compartilhe a mensagem e se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva sua inscrição vai nos ajudar a fazer o ir do Senhor porque essa é a vontade do Rei e esse é o desejo do meu coração alcançar vidas ganhar almas para o reino dos céus ganhar vidas que estão se perdendo que estão caminhando a passos largos para o inferno levar a palavra do Rei de salvação de transformação a toda criatura no mais deixo o meu abraço e vou deixar mais uma vez seja você no dia de hoje uma bênção Jesus te ama